Música Meu irmão, meu amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa no dia de hoje. Cuidado para não querer ficar rico. Sei que você pode estar dando risada disso. Como é que vamos dizer algo para alguém nesse mundo? Algo tão fora do contexto. Como é que vou dizer que você não quer ficar rico num país onde a gente busca sobreviver, ganhar dinheiro de todo jeito, trabalha três turnos, joga na loteria, faz de tudo para ganhar alguma coisa e é tanta gente correndo em busca da riqueza. Mas eu quero lhe dizer isso no dia de hoje porque o apóstolo Paulo faz essa recomendação em 1 Timóteo 6, de 6 a 10. Paulo diz que aqueles que querem ficar ricos caem em tentações, caem em desejos descontrolados, inocivos e levam à destruição. E ele vai concluir dizendo assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Eu não sei se você já pensou que a gente não trouxe nada para essa vida e naturalmente não vamos levar nada dessa vida. Todo o dinheiro que você tem vai dar a você um bonito funeral, muita puxa-saco atrás de você, muita gente de carro atrás de você, mas no final das contas, da sepultura para frente, dinheiro nenhum vai resolver nada com você. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção. Quando Paulo diz que esse desejo desenfreado pelo dinheiro, pela riqueza, leva à destruição, leva a desejos nocivos, eu queria que você refletisse sobre o nosso país. Pense nos últimos anos, em tanto escândalo de corrupção, de desvio de dinheiro público, tanta gente envolvida em falcatruas para enriquecer de qualquer jeito. Olha essas pessoas, veja as imagens delas antes de entrarem nesses desejos nocivos. Olha as imagens delas hoje, como elas envelheceram, como ficaram tristes, como ficaram doentes e muitos desses já morreram. Você percebeu isso? Você percebeu a armadilha que essa gente entra? A palavra de Deus está querendo dizer a você que você não deve seguir esse mesmo caminho, porque o fim disso é destruição. Mas quero chamar também a atenção sua, você que é crente, que diz que serve a Deus. Quantas vezes vemos a crente se desviarem da fé por causa do amor ao dinheiro? E o apóstolo Paulo, nesse texto, chama a atenção para isso, ele diz que muitos se desviaram da fé. Eu conheço muitos crentes que pediram a Deus um emprego, oraram, se ajoelharam, Deus abençoou, Deus deu um emprego. E Deus fez com que naquele emprego eles crescessem, ganhassem mais dinheiro. E aí eles começaram a trocar de carro, a comprar apartamento, a comprar sítio, a comprar fazenda. E aí começaram a se afastar do Senhor. Eles começaram a se ausentar da igreja, eles começaram a se distanciar de tudo que é de Deus. Até nos dias, eles começaram a ser infiéis. E eu fico pensando que essas pessoas pediram a Deus e se desviaram de Deus. Foram abençoados e por causa da bênção, perderam o Deus da bênção. Não vale a pena, meu irmão, não vale a pena, meu amigo, não siga esse caminho. Tire o coração desse poder desenfreado, desse desejo desenfreado pelo dinheiro. Então, no dia de hoje, eu quero que você ore pedindo a Deus que a sua família seja uma família que saiba ter valores corretos. Que a sua vida seja reflexo para os seus filhos, seja exemplo para os seus filhos. E que em você, nem na sua esposa, nem nos seus filhos, haja esse desejo desenfreado pelo poder, pelo dinheiro, porque isso não vale a pena. Não perca a fé por causa disso, não perca a vida por causa disso. Deus abençoe você e a sua família. Deus abençoe você e a sua família.